Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui Quem vos fala é Dona Inéves Vamos entrar na trilha aqui Olha onde tem uma trilha aqui Olha isso, rapaz Onde você está levando nós, Bruno? Olha aqui Olha isso aqui, gente Aonde vai sair isso aqui, Bruno? A outra trilha que eu conheço é do lá Olha isso, pessoal Vamos aqui para ver, né? É trilha Olha aí, pessoal Fui louco, Bruno Volta aí, velho Não, não sobe Tem que ser pneu de cravo Tem que ser pneu de cravo Aí eu já vi, só de ver Aí eu já... Ah, ela está fazendo a arma de boa Hum, agora eu quero ver virar aqui Espera aí que eu te ajudo Espera aí Deixa eu ver, deixa eu fazer um negócio aqui primeiro Espera aí Então É, pessoal Enquanto a moto não vai Aí tem que usar o braço, Bruno Aí, ó Espera lá, vamos aqui E vai patinar aqui Espera aí, deixa eu ver se não cai aqui Não Vai lá Três, dois, um Agora, espera aí Joga aqui, ó Joga lá Agora puxa ela para o seu lado aí Aí, agora joga lá Vem Vem Quer vir para trás? Vem Você tem Netflix na sua casa? Vem Você tem Netflix? Não Não? Não vai andar não, hein? Não Pode vir Vamos ver se ela vai subir aqui, né? Meu pneu não tem cravo também Vamos lá, pessoal É, tira, tira Ó, já Ó, já É nóis Rapaz Isso cansa a gente, rapaz Você está vendo aí, né, pessoal? Que dureza aí, ó É, tira, tira É, tira, tira, tira É, tira, tira, tira Vai para lá? Eu achei que ele ia folhetar aqui O que que tem aqui? A trilha Ah, e aí, quer trilha? É Opa Aí, pessoal, vamos ver a trilha ali Tem trilha aí? Tem trilha aí? Ah Rapaz Olha lá Não, não, é lá mesmo, Bruno, é lá mesmo É lá mesmo É lá mesmo É lá, tira, tira, tira pode crer pode crer não sei se vocês vão conseguir ver aí pessoal mas ali ó da hora em Bruno ah que jeito vi cê tá é doido voa nada dá pra não procurar vai levando pra trás só pra galera ver aí tá piscando tá piscando e tá gravando ó Bruno olha lá tome de grau tá piscando então tá gravando patina né patina né ó 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 Olha aí pessoal, aranha, olha aí, tá vendo aranha aí pessoal, olha lá. Olha aí, vamos até a alta. É trilha pessoal, uhuuu, isso aqui é zica véi. Apareceu uma onça aqui, já pensou? Rapaz, que da hora isso aqui meu, ai minha mão. Bruno! Ó o Bruno perdendo boneco aqui ó. Tá piscando ainda? Tá piscando. Então vou finalizar aqui. Bom pessoal, tá eu e o Bruno Mosca aqui no meio da trilha ó. Só espero que não apareça nenhuma onça aqui. Um abraço, clica no dedão, deixa o seu like e fui! Tchau, tchau.